Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma cópia básica aqui para o canal, agora do meio é do Palmeiras, Zé Rafael, espero que vocês gostem, e também vou estar indicando um curso para aqueles que estão iniciando no YouTube, já tem um canal que vai crescer ainda mais, o link do curso vai estar na descrição do vídeo galera, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilha os vídeos que vai estar ajudando muito, o canal está crescendo, está rendendo mais conteúdo de pés de 2019 e muitas novidades do pés de 2019. Até de 2020 galera Tchau 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 Tchau